Bom, o Programa Match Médicos realmente tem uma importância estratégica para o desenvolvimento do SUS no país. Porque é um programa que, de maneira integral, está abordando o crescimento de um importante recurso do sistema de saúde, o México. Que não é México só o número, mas também México com uma formação para a atenção básica. A OPAS OMS está participando ativamente do Programa Match Médicos desde o seu início. Neste momento, continuamos apoiando o desenvolvimento. Nós nos sentimos muito satisfeitos e também com o resultado que está tendo o Programa Match Médicos no país.